Música Olha aí o gol! E deu, cobrando falta, dizíamos que era um momento de perigo para o São Paulo, colocou no canto direito de Gilmar. Gilmar foi e não alcançou, agora pinzinho no primeiro tempo, o Sport está na frente, Edel cobrando falta. Cobrança rápida, olha aí o São Paulo e agora pênalti, marcou Roberto Costa o pênalti, na carga das vagas sobre o jogador do São Paulo que descia pela direita. Cobrança autorizada, 1 a 1, empata o São Paulo no Morumbi dentro do Sport, Careca cobrando pênalti. Silas, Careca aberto, recebeu com a marcação do Gacen, vai na Careca, vai levando, levantagem, vai fechando, chegando, Careca preparou, levantamento, a chance no gol! São Paulo passa à frente, Silas, o segundo gol a 22 e 30 na etapa da Copa do Betão. Cobrança de Betão, Gilmar saiu, sai o maio, gol! Ô Gilmar, sai o maio na cobrança da falta, Betão! Adilson chegou tocando por baixo Fazendo a festa diante do torcido do esporte do Morumbi Miller Bola carteira e desviou o gol É o gol do São Paulo No pinzinho do jogo No pinzinho do jogo